Mas antes da gente começar a matéria, inscreva-se no canal e deixe seu like e seu joinha. Na noite desta terça-feira aconteceu a primeira prova do Fazendeiro. Na primeira fase, pegar a vara e levar as argolas. Encaixar no painel. Os três mais rápidos passarão para a segunda fase. Aline, Erasmo e Gui passaram para a segunda etapa. Mileide foi eliminada da prova. Na sequência, eles teriam que jogar uma argola em cima do apá e virar o apá para assim formar a palavra Fazendeiro e vencer a prova. Quem montasse a palavra Fazendeiro venceria a disputa. Gui Araújo foi o mais rápido e venceu a disputa e ele é o novo Fazendeiro da semana. E você, o que você achou da vitória de Gui Araújo?